MÚSICA Eu vi, eu vi, eu vi, ela passando na rua Eu vi, eu vi, eu vi, as amigas de Navona Também ele disse aê, olha a gatona Ela passou e não me olhou Não deu a mínima bola Eu vi, eu vi, eu vi, ela na rua Eu vi, eu vi, eu vi, as amigas de Navona Também ele disse aê, olha a gatona Ela passou e não me olhou Não deu a mínima bola Ela passou e não me olhou Não deu a mínima bola Mas é DJ Lucas Eu vou fazer essa história mudar Sabe por quê? Procurei saber por onde que a novinha colava Com as amigas me informei qual era seu nome e se era casada Estourei a novinha solteira e pelas amigas já me conhecia E quando eu troquei umas ideias ela me falou que me olhava de uns dias Eu não sei o que aconteceu Com essa mina que antes não me olhou Deve ser o meu Paco Rabanne O meu cordão de ouro que hoje ela notou Mesmo assim eu vou levar a novinha dá um rolê Com o meu bonde Pode ficar ganhando e veloz Eu sou na toa então passa mil de Camaro no Mustang Ela viu que os moleque é o torro Pra gastar com nós não tem problema É praia da Bahia e também Guarujá Mas ela prefere a de Ipanema Mas ela prefere a de Ipanema Mas eu te falei que a história ia mudar né? Tá ligado? Eu vi, eu vi, eu vi Ela de novo na rua Eu vi, eu vi, eu vi Com as amigas mais gatona Chamei e disse aê Tô lá na banca Dessa vez ela voltou Me deu um beijão na boca Eu vi, eu vi, eu vi Ela na rua Eu vi, eu vi, eu vi O Ednavona Chamei e disse aê Tô lá na banca Dessa vez ela voltou Me deu um beijão na boca Dessa vez ela voltou Me deu um beijão na boca Ele, 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 lá, ya, lá Tô lá na boca Tô lá na boca Tô lá na boca Obrigado.